Item 17, processo 48.500.933.2013.15, recurso administrativo interposto pela empresa elétrica Bragantina S.A. em face do AI nº 357TN 2.198.2011, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, em face de ação fiscalizatória que teve como objetivo de verificar a conformidade dos índices de qualidade de teleatendimento a um índice de nível de serviço, índice de abandono e índice de chamadas ocupadas, em relação às metas estabelecidas na resolução normativa 363 de 2009, referência ao ano de 2010. Diretor Lato, Dr. Romeu D. Xachofino. A Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, a SESP, por delegação da ANEL, fiscalizou a empresa elétrica Bragantina S.A. quanto à conformidade dos índices de qualidade de teleatendimento, chamado Índice de Nível de Serviço, INS, Índice de Abandono, IAB, e Índice de Chamadas Ocupadas, ICO, em relação aos limites de 2010. Ao seu final, constatou-se que foram violados alguns limites para o INS e o IAB, em desconformidade com o artigo 10 da resolução normativa 363 de 2009, por não terem sido acolhidas as razões apresentadas, lavrou o alto de infração 357, com multa do grupo 3, no valor de R$ 47.496,70. Isso corresponde a 0,02%. Em 24 de novembro de 2011, a concessionária recorreu dessa decisão, sustentando em síntese o seguinte. Apesar de não ter ocorrido o dia considerado atípico, na concepção regulamentar da ANEL, o total das suas ligações diárias chegaram ao limite dessa atipicidade, ultrapassando em muito a média normal de ligações para a qual sua central de teleatendimento estava dimensionada. Houve contratempos decorrente da cobrança dos encargos de capacidade emergencial, por força de decisão judicial, para duas distribuidoras do grupo rede, as quais compartilham a mesma central de teleatendimento, com faturas em separado e transtornos operacionais relevantes. Por último, alega a concessionária que a infração de teleatendimento não envolve ligações pertinentes ao serviço prestado pela autuada, mas de problemas de demanda de serviços compartilhados com outras distribuidoras em contrato anuído pela ANEL, com o objetivo de diminuir custos operacionais. Em 30 de janeiro de 2013, exercendo juízo de reconstrução, a SESP manteve a penalidade de multa. Em 25 de fevereiro de 2013, o processo foi amedistribuído e é o relatório. Procuradoria. Aqui trata-se de infração por violação de índices de qualidade de teleatendimento, a não conformidade está caracterizada, não negada, inclusive, pelo próprio agente. Por isso, a Procuradoria opina pela manutenção da penalidade aplicada pela SESP. Então, como relatar, trata-se de fiscalização dos índices de qualidade de teleatendimento em 2010, para os quais se constatou o não cumprimento da Resolução 363-2009, com interrupções acima do limite no serviço de atendimento aos consumidores da Bragantina. Em sua defesa, as razões recursais não trazem comprovação objetiva ou configuração das situações previstas na Resolução 363-2009. Assim, a recorrente apenas alega que enfrentou dificuldades gerenciais que não isentam a sua responsabilidade. Por isso, se aplica o artigo 6º, inciso 1º, pela inadequação de procedimentos pertinentes à qualidade do serviço e do fornecimento, nela incluído o atendimento realizado por meio de teleatendimento. Sobretudo, a relatada dificuldade no compartilhamento de infraestrutura com partes relacionadas é risco do negócio das partes contratantes e não se configura cláusula excludente de culpabilidade. Ademais, não identifico baixo potencial ofensivo que pudesse justificar a conversão da multa em advertência, nem motivos para a atenuação da dosimetria ou para a invalidação do processo punitivo. Por fim, consoante precedente decidido pela diretoria na 17ª Reunião Público Ordinária de 2013, em virtude de concessionários sob intervenção administrativa, aplica-se o regime excepcional de sanções e a multa, a hora culminada, ficará com sua exigibilidade suspensa até o termo final da intervenção, desde que haja renúncia à prescrição, mediante termos nos autos do processo punitivo assinado pelo interventor. Então, em função disso, com base no exposto e no que consta do processo, voto por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela Pragantina, em face do AI 357, lavrado pela Arcesp, mantendo a multa no valor de R$ 47.496,70, a qual deverá ser recolhida com os acréscimos legais. Declarar que a multa, hora culminada, ficará com sua exigibilidade suspensa até o termo final da intervenção, desde que a concessionária renuncie à prescrição, mediante termos nos autos do presente processo. Esse é o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a doutoria decidiu por negar provimento ao recurso interposto pela Pragantina, mantendo a multa no valor de R$ 47.496,70. Próximo item. Próximo item.